Vamos pegar uma peça no papai Papai, vem aqui Oi Você quer provar? Aham Foi uma péssima piada, meninas Desculpa Eu tenho uma ideia Papai Oh não Oh não Oh não Eu amava ele Papai Era uma piada Piada? Foi uma péssima piada, meninas Desculpa, papai Papai, vem aqui O que foi? É uma delícia Você quer provar? Quer? Ok Foi uma boa piada? Não, não foi uma boa piada Nós vamos fazer a deslai Uhum 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 Não, não Para Não se preocupe, papai Não se preocupe, papai Não se preocupe, papai Vocês estão comendo slime É slime comestível Sim, é slime comestível Hum Ótima piada Agora eu vou fazer uma piada Meninas Meninas O que foi? O que foi? Ah 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 Como você faz isso? Essa foi uma boa piada Essa foi uma boa piada Entenderam? Hum Ah Ah Ok Papai Vem aqui Ainda estão fazendo pegadinhas? Sim Olhem Pode tentar Uhum Como fez isso? É muito fácil Uau Essa foi uma boa pegadinha Boa piada Uhum 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 Você se lembra disso? Uhum Olá, amiguinhos Tem alguma coisa aqui Ai Ai Papai, olhe Uau 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 Está chovendo Está chovendo Está chovendo Está chovendo Olha papai Olha isso 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 Ah São caramujos Não Não Fui Não É não 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 Escapamos! Aquele não me pega! Ei, oi, 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 oi! Ei, oi, 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 oi! Ei, oi, 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 oi! Ei, oi, oi, oi! Ei, ei! Ah! Ah! Vamos fugir daqui! Corre! Corre! Vamos, Stacy! Então, onde que a gente deixou? Ali! Ah! Vamos ali pegar! Yuhuuu! Liga! Rápido, rápido! Muito bom! Uau! Isso ficou muito legal! Sim! Wow! Hahaha! Aaaahhh! Eii! Ai! 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 Adulero! Uau! Vai-se pra mim! Fum! Aham! Aham! O que tá acontecendo, Stacy? A nossa casa, Stacy! Aham! Vamos ter que sair daqui! Corre! Olá, amiguinhos! Não, não, não! Stacy! O que aconteceu, Stacy? Deixa eu te ajudar! Aham! Vem no Pula-Pula! Ah não! Stacy! Ai, ai, ai! Mão! Te amo! Não, não! Não, não! Ei, você precisa de ajuda! Olhe! Ai, meu docinho! Coitado! Coitado! Ai, meu ombro! Ah, não! Ah, não! Maravilhoso! Muito obrigado! Uau! Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso!